Teve início, nesta segunda-feira, hoje, vai até o fim do mês, a campanha estadual de multivacinação. Dessa vez, a ação é voltada a crianças e adolescentes com menos de 15 anos. O município já recebeu mais de 14 mil doses a fim de atender o público dessa campanha. Pode balançar. Larissa levou o filho David, três meses, que recebeu a vacina a CWY, que protege contra alguns tipos de meningite. A picadinha da agulha despertou um choro no pequeno. A mãe de Davi garante que manter a caderneta vacinal atualizada é cuidar da saúde do filho. A vacinação é importante para a proteção do bebê. O bebê ainda não tem imunidade formada, então a gente dá a vacina para formar essa imunidade, protege contra várias doenças, então é de suma importância, extremamente importante manter atualizado para que essas doenças que são preveníveis sejam evitadas com a vacina e a gente poder proteger o filho e quem está em volta também, que a gente diminui a transmissão das doenças. Quem também levou os filhos para serem imunizados foi o Aurélio. Marie, de um ano e 11 meses, tomou três doses da vacina, enquanto o irmão Isaac, apenas uma. Aurélio quer ver os filhos protegidos. A importância é a questão de proteção, saúde deles, acho que é bem importante manter as crianças protegidas e tudo, cartão de vacina em dia. Você sempre fica atento a isso? Sim, eu sempre procuro observar, pesquisar, se está tendo campanha ou não, para poder estar trazendo. A Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares informou que o município está abastecido com novas doses, que estão disponíveis nas salas de vacinas das unidades de saúde. A campanha estadual de multivacinação começou nesta segunda-feira e vai até o dia 29 de novembro. O objetivo desta ação que o Estado está solicitando a todos os municípios mineiros para participarem desse tipo de ação é resgatar todas as crianças e adolescentes que estejam com a vacinação atrasada. Nós temos muitas crianças que estão sem a dose de reforço contra a poliomielite, porque ela foi suspensa por um período, está retornando a partir de hoje com um outro tipo de vacina, que é a polioinativada, que é a polioinjetável. Então nós temos muitas crianças precisando receber essa vacina e as demais vacinas do calendário. São muitas vacinas do calendário da criança, do calendário do adolescente. A coordenadora ressalta que a vacina reduz o risco de reintrodução e disseminação de doenças que estavam controladas ou erradicadas e vai um lembrete para os pais. Sempre que viaja, às vezes participa de eventos com tumultos, mais gente. Então assim, tudo aumenta o risco do adoecimento. Às vezes vai para uma unidade, um Estado que está tendo riscos de maior introdução, reintrodução de alguma doença. Então ele vai se expor. Então é importante atualizar a caderneta vacinal. Além das vacinas para o público menor de 15 anos, outras estão disponíveis para os demais públicos. Adolescentes mais velhos, adultos, idosos, todos precisam estar com o seu calendário em dia. E nós vamos aproveitar esse momento para tentar resgatar aqueles adolescentes de 15 a 19 anos. O Ministério da Saúde, ele autorizou todas as unidades do país a tentar resgatar pessoas de 15 a 19 anos que não receberam a vacina contra o HPV. Então vamos aproveitar este momento que está autorizada a aplicação dessa vacina tão importante para o futuro desses adolescentes para procurarem 15 a 19 anos para fazer essa atualização em relação à vacina contra o HPV.